Então, hoje aqui, o que a gente trouxe? O que eu vim conversar com vocês, compartilhar um pouquinho da nossa visão e das nossas soluções para o setor de segurança eletrônico voltado para o mercado de buildings, para edifícios, condomínios corporativos e com detalhe, agora com esse novo normal. Então, como que de fato nós, os distribuidores, podemos agregar valor para esse setor que sofre muito com as consequências da pandemia e como a gente pode prover soluções para atender essas novas tendências. Então, hoje eu vou comentar um pouquinho sobre, inclusive, essas novas tendências e como que a gente tem soluções para cada uma delas. A primeira questão da incorporação do home office, que praticamente os escritórios foram esvaziados do dia para a noite e essa nova dinâmica, inclusive, fez repensar a questão de você ter grandes escritórios. A gente vê aí muitas empresas agora partindo para o modelo híbrido ou mesmo somente para o modelo somente de home office. Então, nisso a gente tem que pensar também em dar autonomia para quem precisar ir até o escritório, essa questão do autosserviço, esse autoatendimento. Então, a gente vai mostrar um pouquinho dessas soluções. Em seguida, a gente mostra também um cenário completo. A gente criou aqui um cenário voltado para o ambiente de buildings e onde a gente vai citar soluções para cada um desses ambientes, inclusive a parte de boycans, porque os agentes de segurança fazem parte também desse segmento, fazem parte para compor toda a estrutura de segurança de um edifício. Outra tendência é a questão das reuniões por videoconferência. Está aqui a gente fazendo um painel com diversos fabricantes, muita tecnologia, vi bastante coisa interessante hoje. E para isso, eu vou mostrar para vocês um pouquinho das soluções de telas interativas, que podem ser utilizadas tanto da parte de videoconferências e até mesmo dentro da empresa para você fazer o show para o seu cliente. A questão de sistemas especializados, então, a questão de termografia, que hoje está sendo muito utilizado, a parte de LPR. E, por último, e não menos importante, muito pelo contrário, eu vou conversar um pouquinho, mostrar para vocês um pouquinho da agora. Nós somos distribuidores, que estamos há 28 anos no mercado. e eu acredito que também, pensando nessa tendência e nesse novo normal, comentar um pouquinho sobre soluções financeiras para esse segmento. Então, vou compartilhar aqui com vocês esse cenário. Eu costumo dizer que, para a gente ter um bom projeto de segurança, a gente precisa de três pilares. Um deles é a parte de tecnologia, que é o que a gente está vendo aqui durante o dia. A outra questão é o fator humano. Então, você tem todos os agentes fazendo toda a cobertura, toda a segurança, fazendo tudo isso funcionar. E o terceiro, que não pode faltar, é processo, interligando todos eles. Então, às vezes, não adianta você ter uma solução de ponta, e você ter homens super treinados, mas você não ter o processo para ligar esses dois pontos. E um outro fator que eu considero também bem importante para que a gente tenha um projeto de sucesso, é que a gente utilizar o equipamento adequado para cada área. Estando aqui no distribuidor, eu vejo muito os projetos chegarem com um, dois modelos de câmeras que vão ser aplicados em diversos tipos de cenários, dentro de edifícios, empresas, indústrias. E aí, o que isso traz? Duas coisas. Ou você tem equipamentos que são super dimensionados para algumas áreas, como, por exemplo, ali eu coloquei a parte de corredores e escadas. Você não precisa ter um super equipamento para esse ambiente, mas um equipamento específico. Ou então, você pode deixar o seu projeto muito caro. Então, a gente vai mostrar aqui como que esse mix pode deixar o projeto interessante. Opa! Só aqui um pouquinho, né? Ponto. Então, o primeiro ambiente aqui que a gente vai avaliar é a questão perimetral. O Carlos estava falando de toda a infraestrutura, né? Soluções para a parte de perímetro. E o CFTV também, ele vem para complementar isso. Um ponto que a gente coloca são as câmeras móveis, as speed domes, mas isso quando, no caso, o cliente tem um monitoramento ativo. Porque de nada adianta ele ter uma câmera móvel se você não tem alguém fazendo esse apoio, esse monitoramento ativo. Que vai acontecer da câmera estar direcionada para um local e, de repente, um incidente acontecer na zona cega, né? Então, esse é um ponto que a gente sempre destaca dos nossos clientes. Você vai ter um monitoramento ativo? Ou ele vai estar interligado, por exemplo, a um sistema como o que o Carlos apresentou para que a câmera possa fazer um rastreamento? Então, essa é uma solução, utilizar a parte das câmeras móveis. Uma outra questão é a gente colocar também os equipamentos voltados para a área de perímetro, né? Realmente fazendo a cerca virtual e com um ponto de atenção. que para não ter todos os alarmes falsos é utilizar equipamentos próprios e com recursos para diferenciar, por exemplo, uma pessoa, de um carro, de um animal, de uma árvore se movimentando. Porque a gente sabe que o alarme falso ele acaba gerando uma situação que chega uma hora, quem está monitorando deixa de dar atenção. Ah, não, é a árvore balançando, é a árvore balançando. De repente, pode realmente acontecer alguma intrusão e a pessoa não confiar mais no sistema. Então, a gente destaca essas soluções para perímetros voltados para buildings, né? Em geral. Vou passar aqui também. A parte de estacionamento. Então, aí a gente tem uma outra característica que muitos dos estacionamentos são estacionamentos escudos, subterrâneos. Então, nesse caso, o interessante é utilizarmos equipamentos que tenham a característica de visualização com pouca iluminação. E o outro ponto, é claro, que é a questão de entrada e saída de estacionamentos. Então, nesse caso, o que a gente recomenda são, inclusive, os equipamentos com a característica de fazer a leitura de placa. Então, você já tem um banco de dados ali cadastrado e se a pessoa tem acesso, automaticamente ali a cancela já abre, o acesso é permitido. O mesmo acontece também quando a pessoa não tem acesso, né? Então, de repente, esse carro foi bloqueado, esse carro não pode entrar aqui hoje. Isso também traz muito dinamismo. A gente vê que alguns dos edifícios comerciais, embora o trânsito aqui em São Paulo, por exemplo, esteja melhor nessa fase, a gente verifica que, às vezes, os edifícios são responsáveis por gerar grandes congestionamentos em horários de alto fluxo. Então, essa é uma solução também voltada para a parte de estacionamentos, né? Ainda falando de estacionamentos, a gente comentou ali das câmeras, né? Para fazer essa leitura de placa. Uma outra possibilidade é a autenticação através dos terminais de reconhecimento facial. Esses terminais, eles têm diversos modelos no mercado, né? Tem os terminais que a gente fala que são all in one, tem todas as características em um único equipamento, então ele pode funcionar tanto para fazer autenticação por leitura de face, leitura de cartão, biometria, até mesmo como um videocorteiro, se a pessoa não tem acesso a esse ambiente, então ele consegue acessar uma central através desse mesmo equipamento. Então, essa também é uma outra solução que pode ser utilizada quando a gente fala de estacionamentos. E também a questão de integração, né? Aqui eu coloquei o exemplo da controladora de acesso, porque ela que faz essa interface entre você ler o que, autenticar, a pessoa tem acesso realmente a esse ambiente, e aí disparar uma ação, abre uma cancela, permite um torniquete virar, enfim. Então, isso é bem importante também para a gente considerar nos projetos a questão das controladoras de acesso vinculadas, claro, ao software de gerenciamento de controle de acesso. E aí, quando a gente entra um pouquinho mais num edifício, a gente passa pela parte de entrada e recepção, tem lá toda a parte de captura de face, é uma das etapas. Então, a gente pode fazer isso através de câmeras também, a própria câmera tem o recurso para fazer o reconhecimento facial e já autorizar o acesso. E também, se for o caso, chamar a atenção para grupos que não são esperados. Ah, as pessoas não podem ter acesso ou são procuradas. Esse vídeo que eu estou passando aqui é um vídeo do metrô, onde a gente tem uma aplicação de alto fluxo de pessoas. Então, isso a gente considera que é uma missão muito crítica, inclusive, quando a gente fala de análise e reconhecimento de face. Então, quando a gente passa lá um pouquinho da recepção, novamente as questões de controle de acesso, os terminais de acesso. Então, quando o acesso já é de alguém previamente autorizado, tem o terminal de reconhecimento facial. O acesso não monitorado, quando a pessoa não tem acesso, ou como um colega também comentou antes numa outra apresentação, ele precisa ir lá desbloquear o armário, mas ele vai precisar entrar no prédio, o prédio está vazio, o novo normal. Então, ele pode utilizar, inclusive, esses equipamentos para pedir autorização e tem lá um equipamento de atendimento de chamadas, é um tabletzinho, onde você faz o recebimento de chamadas, permite abrir portas e por aí vai. Avançando um pouquinho, Mayara já me avisou aqui que eu estou com 10 minutos. E aí, quando a gente fala de aplicação, câmera com aplicação correta, um ponto que eu sempre destaco são as câmeras para modo corredor. Então, quando a gente fala de buildings, edifícios corporativos, a gente também está falando de shoppings, hospitais, escolas. E aí, é muito importante buscar equipamentos que têm esse recurso do modo corredor. Parece uma bobagemzinha, mas aqui no canto inferior, a gente vê a diferença de uma câmera ajustada do seu ambiente correto, né? E aí, a gente entra já na parte das salas de reunião. Então, pelo menos aqui na Agora, as salas são bem concorridas, a gente ainda não tem acesso biométrico nas salas, mas essa é uma possibilidade, inclusive para espaços de co-working, que é uma nova tendência, né? Muitas lajes comerciais enormes que eram habitadas por uma empresa, agora são divididas. e você pode acessar isso através de biometria, senha, QR codes, né? Então, são soluções voltadas também aí para a parte de salas de reunião. CFTV, eu destaquei aqui a questão da câmera com áudio, de repente algum auditório, algum evento que vai ser gravado. Então, tem também equipamentos voltados para essa aplicação. e aqui o que eu vou destacar são as telas interativas, né? Então, sala de reunião, quando a gente comenta de todos esses, essas videochamadas que a gente faz. Opa! Só tirar aqui. Ele foi com áudio. Ele está sem o áudio, mas você pode ir explicando. Até melhor você ir narrando para o pessoal o que eles estão vendo. Ah, legal. Então, esse é um equipamento, é a tela interativa. Eu não estou conseguindo tirar o áudio. Isso que vocês me falaram para tirar aqui. Não, mas para a gente não tem problema. Não está vindo. Pode mandar bala. Ah, legal. Então, essa é uma tela interativa, que a gente também chama que é uma tela all-in-one. É um display que tem tudo que você precisa em uma única tela. É todo o design, aparência elegante para exibição de conteúdo. E acaba aquela questão de conectividade, aquele monte de fios passando numa sala na hora de fazer as reuniões, né? Então, ele suporta o compartilhamento via Wi-Fi, celular. A imagem pode ser espelhada na tela interativa, né? E também tem a questão do controle reverso. Então, através da tela interativa, você passa a controlar os PCs que estão conectados, por exemplo, né? E além disso, ele funciona também como uma lousa. Então, esse é um equipamento bem interessante que muitos clientes têm procurado. É uma maneira não só de fazer reuniões de uma maneira mais eficiente, como também fazer demonstrações para os clientes utilizando as telas interativas. E ainda falando dos edifícios comerciais, a gente tem as soluções corporais, né? De câmera corporal que são as bodycams. Então, a bodycam é um equipamento individual para uso do uniforme do usuário que tem a capacidade de gravar, transmitir o áudio, o vídeo, inclusive a localização. que pode ser monitorada remotamente. A utilização da bodycam já está em crescimento, né? A gente, inclusive, já fez alguns eventos aqui no CT de Segurança divulgando essa solução. Algumas prefeituras, cidades, polícias estão utilizando esses equipamentos. E aqui nesse vídeo a gente tem o exemplo de uma dockstation, né? Uma dockstation que ela faz a autenticação facial do agente que vai utilizar o equipamento. então, não basta você ir lá e gravar a sua atividade, mas ter a certeza que realmente aquele equipamento estava com um determinado agente. A gente vê aí, infelizmente, muitos... Recentemente, muitas empresas tiveram suas imagens abaladas, né? Por conta de situações envolvendo seguranças, condutas. Mas eu queria também colocar aqui um contraponto, né? Trabalhando nesse segmento, que a gente tem visto também, é que a Boricam também é uma proteção do agente. Infelizmente, eles também muitas vezes são desrespeitados e colocados ali à prova de paciência, né? Então, é um equipamento que serve para as duas vias. E, claramente, eu acho que essa é uma solução que a gente pode também considerar nos edifícios comerciais, tá? E aí, falar um pouquinho da agora, né? Então, agora nós estamos no mercado há 28 anos, nós somos distribuidores de toda a linha de conectividade da Huawei, dos rádios da Motorola e, recentemente, somos distribuidores também das soluções de segurança. Então, os nossos fabricantes parceiros são a HikeVision, a Vault, com toda a solução de controle de acesso e na linha de softwares, tanto de Forte quanto ISS. Hoje, a gente tem uma estrutura dedicada, né? Com engenheiros de pré-vendas que estão aptos para elaborar tanto as propostas quanto fazer POCs nos clientes. A gente, cada vez mais, tem sido solicitado também para participar de POCs. Um time comercial para fazer todo o atendimento de canais, estoque, especialista em marketing, nossa equipe de back-office pronta para entregar propostas num tempo que os canais precisam para fechar seus projetos. E eu destaco aqui a questão da operação logística, né? Como grande parte dos equipamentos que a gente traz são da China, da HikeVision, uma grande vantagem que nós temos é que por ser também um distribuidor da Huawei, a gente consegue consolidar cargas com maior frequência. Isso acaba também otimizando a questão de frete. Frete internacional, eu acho que algumas pessoas viram aí recentemente, saíram na mídia, é um ponto aí de muita atenção quando a gente fala de custos dos projetos, que esses fretes internacionais têm variado muito, né? E por último... Apesar do Felipe estar aqui falando que a tua apresentação está ótima, ela está ótima mesmo, né? Mas a gente tem que finalizar aí para passar o bastão para o nosso amigo da Genetec. Legal. Então, você não pode sair sem deixar os contatos, ok? Exatamente. A gente tem toda uma estrutura financeira também pronta para atender os canais e aqui ficam os meus contatos. E agradeço realmente bastante, Silvana, a oportunidade de participar novamente aqui com vocês no CT. Fantástico. Eu fico louco quando eu vejo essas lousas que vocês usam, esses quadros interativos que tem lá. Esse, o da Huawei também, eu fico meio malucão lá querendo puxar um aqui, mas ainda é grande demais para eu esconder na minha mala e trazer. Mais um dia, onde a gente vai ter aqui no CT? Vou te dizer que tem uns chegando aqui, hein? Felipe, você está nos acompanhando, Felipe, é a sua demanda agora. Quero um desse aqui na sala de treinamento do CT. Já pensou que fantástico dar treinamento? Isso aí. Muito bom. Tá certo. Obrigada pelo evento, pessoal. Obrigado, Patrícia. Show de bola e até a próxima, hein?